Olha, mais uma vez os criminosos fazem vítimas usando o golpe do PIX, gente. Isso não acabou, tá? Tem que tomar muito cuidado. E a gente vai conversar agora com a Camila pra saber como é que as pessoas podem identificar esses criminosos, como que as pessoas podem evitar serem vítimas de golpe. Porque a gente sabe, Camila, que às vezes é bom fazer algumas perguntas, ligar pra quem pediu, mas ainda tem muita gente que cai, né? Com certeza, viu, Manu? Pra gente ter uma noção da abrangência do PIX, hoje 100 milhões de brasileiros utilizam essa ferramenta, né? E desde que ela foi implementada aqui no país, já foram feitas mais de 1 bilhão de transações. E aí, claro, esses criminosos aproveitam toda essa abrangência aí pra aplicar os mais diversos golpes possíveis. Inclusive, nesse final de semana, dois homens foram presos aplicando o golpe do PIX num comerciante de Senador Canedo. Qual que foi a estratégia utilizada por essa dupla? Eles agendaram ali um PIX, mostraram comprovante, né? Por meio de um aplicativo de conversas pra esse comerciante. Alteraram alguns dados, eles conseguiram editar. O comerciante acreditou naquele PIX agendado, mandou o produto e depois esses criminosos, então, cancelaram o agendamento e aí esse comerciante ficou no prejuízo. A gente tá aqui com o delegado Paulo Ludovico, que vai explicar um pouco mais pra gente como é que as vítimas, como é que essas pessoas, elas podem evitar esse tipo de golpe. Te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, doutor, no Goiás Noir. Vamos começar falando dessa questão do PIX agendado. É uma boa opção pra esse comerciante? Esse comerciante, ele pode acreditar ou não? O PIX, por ser instantâneo, é aquele dinheiro na hora. Ele tem que checar se o dinheiro caiu pra conseguir fazer essa venda, essa comercialização de qualquer outro produto? Bom dia pro senhor. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores. Como você bem frisou, o PIX é uma ferramenta muito celery, né? Então, as transações comerciais agora acontecem de uma forma muito rápida. É claro que o comerciante, ele pode se valer dessa ferramenta, mas ele tem que tomar todos os cuidados. Como o pagamento é instantâneo, ele pode checar ali na conta dele se, de fato, o dinheiro entrou na conta. Agora, caso tenha acontecido um golpe, ele imediatamente deve entrar em contato com a agência bancária, porque o Banco Central disponibilizou dois serviços. Um serviço que, quando o dinheiro vai pra conta do golpista, essa instituição bancária pode informar que isso se trata de um golpe e bloquear esse valor. E também entrar em contato com a agência bancária dele, informar que se trata de um golpe, pra que esse dinheiro fique seguro e o banco irá analisar se, de fato, se trata de um golpe ou não. Então, pra você, telespectador, é a comunicação imediata que vai garantir que você não fique no prejuízo. Camila, não só a comunicação imediata, mas o que a gente quer deixar bem claro pro telespectador é que é muito importante desconfiar do que sai do normal. Valores muito convidativos, redes sociais que estão informando, que estão oferecendo produtos muito abaixo do preço. E até nesse caso de comerciantes que recebem o agendamento, verifiquem sim na conta. Saiu do normal? Desconfie. Agora também tem páginas falsas, né? Que esses golpistas estão utilizando aí pra cadastramento de chaves. Direciona essas pessoas que estão ali cadastrando chave. É aquele mesmo golpe, né? Manda um link ali pra pessoa, a pessoa acha que o link é da agência bancária, do banco e acaba acessando. Camila, com relação a links, muito importante. Não clique em nada que você não conheça a procedência. Os golpistas, eles tentam utilizar dessa artimanha. O Pix é uma ferramenta nova, mas os golpes são antigos. Então é muito importante que o cidadão fique atento e desconfie. Claro, foi vítima, entre em contato com a instituição bancária o mais rápido possível e também procure a delegacia de polícia, seja virtual pra registrar a ocorrência ou a delegacia de polícia mais próxima. Como eu quero deixar bem claro, Camila, que no ano passado foram 124 prisões de pessoas envolvidas em estelionatos. Aqui pelo grupo de repressão em estelionatos e outras fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Esse ano nós vamos intensificar ainda mais. Contamos com a colaboração da população no sentido de trazer informação e principalmente desconfiar. Procure nas redes sociais a idoneidade daquela pessoa que está transacionando com você. Procure a idoneidade da página, verifique. Hoje a gente tem uma gama de ferramentas para fazer pesquisas. Então é muito importante que a gente desconfie. Agora, existe uma gama aí de diversos tipos de estelionato, de golpes, incluindo aí o Pix. E tem um que me chamou bastante atenção, viu, Manu e quem está assistindo a gente, que é a falha no Pix. As pessoas falam que teve uma falha no Pix, oferece pra aquela pessoa, ó, aproveita esse momento, me dá aí uma quantia que depois você vai receber o dobro. Ou seja, o conto do vigário isso quase, né, delegado? Camila, o Pix é uma ferramenta muito segura. O próprio site do Banco Central informa quais são os tipos de chave que são utilizadas. Existe um site de pesquisa muito interessante, que é uma ferramenta também do Banco Central, que se chama Registrato, no qual a pessoa pode fazer um cadastro, ir lá e verificar se aquela chave Pix está no seu nome ou não. Mas o mais importante, gente, desconfie. Não existe promoção, não existe negócio da China. A gente sempre ouve essa frase, mas não acredita. Então vá atrás, busque informações e, claro, caso tenha sido vítima, procure a instituição bancária o mais rápido possível e, posteriormente, a delegacia.